Estou de namoro O que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida Menina nova é muito bom, mas não é de meio Não tem segredo e vive valendo a dor Eu só confio em mulher com mais de trinta Geno distinta gente ela, ela pegou Para o capricho pode ser de qualquer raça Ser italiana, africana ou alemão Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa A nossa vida começa aos 40 anos, nascem os planos do futuro da pessoa Quem caja cheio logo fica separado, porque a vida de cajadas é de jogo Dona de caja tem que ser mulher madura, porque ao contrário os problemas chamam povo Não interessa se ela é coroa, panela veia é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa, panela veia é que faz comida boa Vou me cajar pra ganhar o seu carinho, viver sozinho a gente de jacuzzi E o caboclo sem mulher não vale nada, é que nem peixe vive fora da lagoa Tô resolvido por contar os meus parentes, pra aquela gente que vive falando a cor Não interessa se ela é coroa, panela veia é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa, panela veia é que faz comida boa